Teu mal é comentar o passado, tá bom querido, não precisa mexer não, tá bom, tá. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes, não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é pro fundo das redes, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate a porta, e o amor nos foge pela janela. A felicidade para nós está morta, e não se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio. Coração, ninguém tem culpa da nossa desunião. Lançamento de livro, performance aqui na Feliz Samba, como é que você identifica, né, você descreve esse momento na sua vida? Ah, esse momento é um momento muito especial, porque nos dá destaque, e nós existimos, né. Então, essa visibilidade é o título do meu livro, a invisibilidade visível. Essa invisibilidade é aparente, porque nós somos fortes, na verdade. É uma história de resistência. É uma história de resistência.